Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concurso, estou aqui para gravar o nosso nono guia de estudos. E esse guia de estudos a gente vai trabalhar especificamente a disciplina Relações Humanas. Relações Humanas é uma disciplina que está para o cargo de apoio administrativo e para o cargo de técnico administrativo. Bacana, então vou passar para vocês essa informação aqui, vou montar estratégia, vou analisar o edital com vocês e quais as aulas e como que nós iremos fazer nosso grande curso aqui de Relações Humanas, ok? Antes de mais nada, o nosso pequeno merchan, vocês já sabem que nós temos esses quatro cursos específicos. Agora eu falo para a galera de técnico, que o professor Bodão e o professor Luiz, nós gravamos o guia de estudos número 7, que são as questões discursivas, na qual temos oito peças aqui, mais um curso específico aqui para a galera de treino de questões discursivas. Por isso que eu falo o seguinte, o aluno, está certo, que o aluno que conseguir passar pela prova de redação, pela prova dissertativa, pode ter certeza que ele vai ser chamado. Aí são as nossas turmas aqui. Vamos lá. Rapidamente, recebi este e-mail aqui, de São Miguel do Araguaia, Goiás, José Luiz Pimentel. Bom dia. Agradeço pela atenção e parabéns pelo curso, está ótimo. A relação minha com a empresa, parabéns pela forma de responder diretamente ao aluno. Obrigado atenciosamente. Olha, José, eu que agradeço. Eu digo isso para vocês com muito prazer, com muito orgulho. Eu digo para vocês que eu, professor Luiz Antônio, eu vesti a camisa da Seduc MIT, podem ter certeza disso. É o curso que tem aí, o nosso maior empenho no momento é da Seduc MIT. E pode contar com a gente aqui. Esse tipo de e-mail aqui é importante para a coordenação pedagógica, porque nós estamos aqui isolados, vou dizer, na internet. Nós não temos esse contato real com vocês. Então, esse tipo de e-mail aqui, papo reto para vocês, eu chamo isso de gasolina azul. Vamos lá. Vamos lá direto ao assunto. No edital, nós temos o seguinte, relações interpessoais. Então, nós temos interpessoais. Esse aqui é um edital tanto para o cargo de apoio e para o cargo de técnico. Então, temos lá relações humanas e interpessoal, comunicação interpessoal, que está vinculada ao assunto relacionamento interpessoal, características de um bom atendimento, postura profissional, e integração, empatia, capacidade de ouvir, argumentação flexível. E aí, professor? E aí, papo reto com vocês. O assunto é pequeno. O assunto é pequeno. Eu tenho certeza que alguma coisa irá cair desse assunto aqui na prova, pela importância desse assunto para vocês, inclusive na prova discursiva. E aí, professor? Qual é a melhor estratégia? Primeiramente, eu digo para vocês que eu sou formado em administração em 1998. Em 1998, já estudava isso. E eu digo que a banca examinadora, que foi bastante confusa, elaborar esta emenda. Muito confusa. Porque, olha só, postura profissional, relações interpessoais, relações humanas, tem tudo a ver com empatia, capacidade de ouvir, postura profissional, tem a ver com atendimento. Então, professor, vou ter uma seguinte estratégia, como que você deve fazer para assistir, fazer este curso aqui. Primeira coisa, eu gravei uma aula chamada Teoria das Relações Humanas. Professor, por que eu gravei essa aula, Teoria das Relações Humanas? Porque a teoria, na teoria das relações humanas, que surgiu o relacionamento interpessoal, surgiu o homem social dentro das organizações. É a base de tudo. E, além disso, eu fiz uma pesquisa de questões de provas da banca IBFC, e lá cobra Elton Mayer. Elton Mayer é considerado o pai da Teoria das Relações Humanas. A partir desses estudos, da Teoria das Relações Humanas, que trouxe a concepção do homem social nas organizações, que nós vamos trabalhar todos esses assuntos aqui. Aí eu gravei uma aula específica chamada Relações Interpessoais. Aqui já atende também a comunicação interpessoais. O que é interpessoais? É entre as pessoas. Aí nós temos uma outra aula de qualidade do atendimento. Nós temos aqui uma aula de qualidade do atendimento. Postura profissional. Trabalho em equipe. Então, temos uma, duas, cinco aulas para vocês. Nessas cinco aulas aqui, eu tenho certeza, certeza absoluta, que você vai conseguir. Ah, professor, por que você não gravou uma aula específica sobre empatia? Não tem como. É muito pouco. Eu ia gravar uma aula de três minutos para você, máximo dez minutos. Capacidade de ouvir também. Argumentação flexível, que faz parte da empatia, faz parte do bom atendimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o professor, montei essas estratégias. E para fechar com chave de ouro, eu gravei uma videoaula para vocês de várias partes, várias partes, com foco 100% na Banca IBFC, que é uma super aula de exercícios envolvendo aí, além desses assuntos aqui. Então, lá vai ter lá quatro, cinco questões de relações interpessoais, relações humanas, atendimento, postura, trabalho em equipe, integração, empatia, capacidade de ouvir. Então, nós temos lá uma aula de exercício. Eu tenho certeza. Primeiro, assiste esse guia de estudos para você ter essa visão. E seguir esse roteiro, assistir essas aulas aqui. Vocês estarão preparados para acertar 100% das questões de relacionamentos, relações interpessoais, inclusive que deve ser objeto de questões discursivas. Bacana? Então, esse é o nosso guia de estudos. Tem uma mensagem para vocês aqui. Olha só. Amigo é onde a gente coloca um pedacinho da gente para morar para sempre. Olha aí, um pedacinho da gente para morar para sempre. Porque eu considero vocês meus amigos. Bacana, pessoal? Então, esse aqui é um guia específico da teoria, da teoria não, das relações interpessoais. Forte abraço. Fui. Tchau. Fique com Deus. 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 E aí